Mês de junho, o verão amazônico já chegou por aqui e a população marabaense já está procurando as praias para se divertir. Mas nós viemos aqui ao longo da Orla Sebastião Miranda, ouvir a opinião dos banhistas e dos turistas do que precisa ser melhorado. Muitos deles falaram sobre a infraestrutura e um ponto importante, assistência à saúde nas praias, porque antigamente havia postos de saúde para auxiliar na pressão, se alguém passasse mal, as pessoas eram socorridas, os bombeiros, a vigilância policial. E isso tudo está sendo reclamado da infraestrutura ao longo da Praia do Tucunaré. Porque você sabe, a abertura do verão é no início de julho, mas para muita gente aqui em Marabá, a Praia do Tucunaré já está aberta. O turismo marabaense eu acredito que pode melhorar bastante se nós tivermos o apoio do poder público. Precisamos de mais infraestrutura na praia, banheiros químicos mais distribuídos por toda a Orla, a questão da coleta do lixo e também a questão da conscientização da própria população. Eu sou bom, está muito bom, só que depende do poder público ser melhor. Até agora o poder público em si não chegou na Praia do Tucunaré, nem aqui na beira do rio para cuidar dos barqueiros e dos rabeteiros, ainda não chegou. Muitas famílias procuram as praias no fim de semana para descansar, ter um momento de lazer. Mas também sabem que muita coisa precisa ser mudada, melhorar e muito, porque a Praia do Tucunaré é referência de turismo para a região. Hoje a gente veio prestigiar a nossa Orla, veio prestigiar o nosso rio maravilhoso, a nossa cidade, curtir uma praia, aproveitar o nosso sol, o nosso clima, em família e é isso. A banha ali, ficaram na barraca daquelas tradicional e tomar uma cervejinha, comer um peixinho, o que Marabá oferece melhor. Davi, ainda jovem, só pensa no lado bom de tudo isso. Ele sabe que está em família, curtir um almoço na praia e viver esse veraneio amazônico que já começou, é o que importa. O que eu tenho para esse verão é que seja muito bom e que a gente organizou essa praia hoje para a gente poder curtir esse sol, essa praia, almoçada, algo depois. E é isso. Se divertir.